Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um plantão perfumístico, né? Onde eu mostro aqui as próximas novidades do mundo da perfumaria para vocês. E aqui neste canal não só falamos de perfumes nacionais, Natura, Boticário, Avon, perfumaria importada, não, cara, não. A gente também fala dos perfumes baratinhos, porém com bastante qualidade. Gente, no vídeo de hoje eu venho mostrar aqui para vocês os próximos lançamentos da Paris Elysees. Eu amo Paris Elysees. Gente, para quem não conhece o que do nada é Paris Elysees, Paris Elysees é uma marca de perfume, né? Uma casa de perfumaria que faz perfumes inspirados, contratipos e tal. E que tem muita, 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 muita qualidade. Eu uso Paris Elysees desde 2015, para vocês terem noção, tá? E para quem me acompanha sabe que eu sou fanzaço da marca da Paris Elysees. Então se eu estou falando aqui é porque realmente eu uso, realmente eu gosto. Ó, esses são alguns masculinos que eu tenho da Paris Elysees. Esse pequenininho aqui também é da Paris Elysees. Peraí, gente, tem muito perfume aqui. Eu tenho, eu tinha mais perfumes da Paris Elysees, só que eu dei de presente. Tenho também esses aqui, ó, da linha Romantic, da Paris Elysees. Tenho esse frasco aqui seco, porque eu adoro, eu acho esse frasco muito bonito. Que é parecido com laveia belle. Enfim, gente, eu amo a Paris Elysees. Amo, amo, amo. Porque são perfumes baratos e que tem muita, muita, muita qualidade. Em questão de similaridade, em questão de performance, fixação, são maravilhosas, tá? E as fragrâncias são incríveis, tá? E faz muito, muito, muito tempo que a Paris Elysees não traz, né, novidades aqui para a gente. E finalmente eles estão trazendo algumas novidades. Eu fiquei enlouquecida, eu fiquei, eu surtei. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu surtei quando eu vi esses lançamentos. A Paris Elysees no Instagram já estava assaltando que ia ter lançamento e tal. Só que não falou nada. Aí graças a Jane Santana Black, muito obrigado. Vou dar os créditos para ela, tá? Que foi no Instagram dela que eu vi. Então, Jane Santana Black, muito obrigado por ter nos avisado, tá? Segue ela lá no Instagram. E eu vou mostrar agora para vocês que eu estou muito ansioso, porque eu estou muito animado. E espero que a Paris Elysees me note e me envie todos eles. Tanto os masculinos quanto os femininos. É pedir demais. É pedir demais. Mas pedir não custa nada, né, minha gente? Então, gente, me ajudem para trazer as resenhas, né, desses lançamentos aí para vocês. Corram lá no Instagram da Paris Elysees BR. Vou deixar aqui, Paris Elysees BR. E peçam muito para que eles me enviem os lançamentos para eu poder fazer resenha aqui para vocês, tá? Vai lá no Instagram, manda uma mensagem no direct. Manda para ananias, manda para ananias de lançamentos e tal. Imagine que a gente já fez isso uma vez, a gente conseguiu. Então, vamos tentar de novo, tá? Mas, enfim, se eles não me enviarem, eu vou comprar do mesmo jeito para trazer resenha aqui para vocês, porque eu estou muito animado e muito ansioso por esses lançamentos. E quais serão, ananias, os lançamentos? Para de falar e mostra logo para a gente. Gente, serão, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 perfumes, tá? Que eles vão lançar da linha Vodka, da linha Billion e da linha Normal, que é um aqui que eu fiquei passado, que eles vão fazer inspirados nele, que eu achei maravilhoso, tá? Serão 6 fragrâncias, tá? Serão 6 perfumes e eu fiquei muito animada, estou muito animada. Enfim, quais serão? Vai ser lançado, gente, o Blue Melody, que é inspirado no Light Blue de Dolce & Gabbana. Eu espero que seja inspirado no Light Blue feminino, tá? Porque a Paris Elysez, antigamente, tinha um... Será que tem algum perfume da Paris Elysez? Inspirado no Light Blue? Eu não lembro. Ah, não, eu estou confundindo. Tinha um perfume da Estrela Rosa, que eu pensava que era no Light Blue. Eu não sei, gente, eu acho que é. Só que esse aqui, apesar de ser parecido com o Light Blue, eu achava ele muito açucarado, eu achava ele muito doce. Não sei se eu estou confundindo as bolas, não, porque é muito perfume. Mas esse perfume aqui, um antigo, né, da Estrela Rosa, ou era inspirado no Light Blue, só que eu não achava tão similar assim, ou era no Fantasy. Não estou sabendo, mas vou deixar aqui essa informação para você, tá? Mas o Blue Melody vai ser inspirado no Light Blue. Vamos torcer que seja no feminino, tá bom? Vai lançar também o Vodka Wild, que é inspirado no Sauvage de Jean Paul... De Jean Paul que eu tinha a Luca. No Sauvage da Dior, tá? Então, se você curte o Sauvage da Dior, vai ser lançado o Vodka Wild. Babadeiro! Vai ser lançado também, gente, o Billion... Ai, esqueci de anotar aqui, mas eu vou deixar aqui a fotinha, tá? Que é o novo Billion, que vai ser inspirado no Wanted Masculino, que é aquele perfume do frasco que parece um negócio de arma, sabe? Esse aqui vai ser babado. Vai ser babado! Gente, vai lançar também o La Petite Flair Blanche Provence, que vai ser inspirado no Chloé de Chloé. Então, imaginem só um perfume parecido com Chloé de Chloé, baratinho aí pra gente. Babado, né? Muito bom! E também vai ser lançado esses dois perfumes, que é o que eu estou mais ansioso, mais animado em testar, mais animado em comprar, que serão o Sexy Woman... Cadê? Sexy Woman Love. Tem o Billion Woman Love, né? Aí vai ser o Sexy Woman Love, que é inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Gente, a Paris Elisist, eles arrasam na questão da similaridade. Scandal vai ser babado. Vamos testar! E também eles vão lançar o Billion Woman Night. Gente, esse frasco é lindo! Pra mim foi o melhor, mais bonito de todos. O Billion Woman Night, que ele vai ser inspirado, gente, lá no I3O da Lancome. Gente, eu tô muito animado. Sabe por que eu tô animado assim? Porque os perfumes da Paris Elisist tem muita qualidade. E eu fico animado porque eu espero, né? Tô criando aqui expectativas para as Paris Elisist. Não nos decepcione. Que realmente vão ser muito similares. E vai ter uma performance muito boa. Então assim, eu vou me acalmar. Vou abaixar aqui minhas expectativas. Porque a gente sabe que quando a gente cria muita expectativa, a gente meio que se decepcione um pouco. Mas eu tô torcendo pra Paris Elisist trazer coisa boa. Porque ela sempre traz coisa boa pra gente. Tá bom? Então o plantão perfumístico de hoje foi esse e tal. Os próximos lançamentos da Paris Elisist. Assim que lançar aqui perto da minha cidade, eu vou testar, vou comprar pra trazer resenha. Mas espero que a Paris Elisist me note e possa me enviar. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando tudo pra vocês. Tá bom? Então vai lá, Paris Elisist BR. E pede muito, muito, muito lá no Instagram deles. Pra poder me enviar. Tá? Pra gente mostrar aqui pra vocês eles. Tá bom? Então deixa aqui nos comentários se vocês gostam dos perfumes da Paris Elisist. E qual desses você está mais ansioso pra eles trazerem pra gente. Perfumes contratipos dos perfumões. Tá? Queria muito que a Paris Elisist trouxesse um perfume inspirado no Lanterdy. Que eu acho, acredito que ia ser muito babadeiro. Tá bom? Mais uma vez, Jane Santana Black. Muito obrigado, né? Espero que você não fique chateada, né? Estou usando aqui a sua imagem. Mas tô dando os créditos a vocês. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo plantão. E vamos aguardar. Tá? Assim que chegar, eu já trago aqui pra vocês o vídeo. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!